Mitsuri Karouji, a rasteira do amor, talvez seja uma das personagens mais subestimadas da obra Kimetsuoyaba e também uma das mais desvalorizadas por ser uma personagem do estilo irmãzona, mas sinceramente, eu gosto muito do estilo de personagem dela e para sabermos mais sobre essa personagem, eu resolvi fazer uma lista com 25 fatos, sim, 25 fatos sobre Mitsuri Karouji só lembrando que são fatos e não necessariamente curiosidades, então pode acontecer de haver alguns spoilers no meio de tudo isso mas antes da gente começar, se você está pensando em comprar os mangás de The Man Slayer, dá uma olhada aqui na descrição que você achar o melhor preço e também vai poder estar ajudando o canal a continuar crescendo no mais, chega de enrolação, vamos ao vídeo Mitsuri tem 19 anos e nasceu no dia 1 de junho ela tem 1,67 metros de altura e pesa 56 quilos Ai que triste, vocês vão mesmo matar uma criança tão fofa assim? Mitsuri, quando virou uma Hashira, ficava bastante tempo com os caçadores mais novos porém, quando ela via seus amigos morrendo aos poucos, ela tremia de raiva e sentia ódio enquanto pensava em vingá-los Durante a Fiojuro Rengoku Gaiden, descobrimos que a cor de cabelo de Mitsuri é bem diferenciada Por que ela comeu muito Sakura Mochi? Eu não sabia, mas quando fui pesquisar para fazer esse vídeo, parece que ser feito de mudar de cor por comer algum alimento é realmente possível, mas não é nada tão exagerado igual o que aconteceu com Mitsuri Mas sim, é possível você comer um alimento e o seu cabelo acabar mudando de cor Kanroji tem exatamente 5 irmãos O uniforme de Mitsuri foi feito por um membro dos Kakushis Parece que esse membro também fez uniformes para Shinobu, para Kanao e para Aoi Mas as três queimaram os uniformes na frente dele Ao contrário delas, Mitsuri não conseguiu fazer isso e acabou aceitando usá-lo Quando criança, Mitsuri tinha um gato de estimação Por causa disso, ela sempre gostou desse tipo de animal E por causa desse gosto, ela também fez uma boa amizade com Gyomei Mejima Que também compartilhava desse gosto em comum Mitsuri sempre andava com doces escondidos em seu uniforme Literalmente sempre Parece que no Japão, a Mitsuri é uma personagem bem popular Levando em consideração que ela ficou em 12º lugar nas duas pesquisas de popularidade da obra Obanai realmente entrega muitos presentes para Mitsuri Que vão de meias até Raoris Porém, o presente que a Mitsuri mais gostou foi um livro de receitas Sabe as meias listradas que a Mitsuri usa? Então, elas também foram um presente de Obanai A Mitsuri tinha um pouco de vergonha de usar o seu uniforme Porque ela percebeu que ele era muito curto E o Obanai, vendo isso, deu a elas meias de presente Para ela poder cobrir mais seu corpo O nome de Mitsuri possui os Kandis para Néctar e Vitrio Calma, eu também não sabia o que era Vitrio Então eu consultei os universitários E parece que significa aquele que é feito de vidro Ou aquele que tem natureza de vidro E pensar que ele estava protegendo a sua irmãzinha que se tornou Moni Mas que linda demonstração Kanroji vi em Kyojuro Rengoku A imagem de um irmão mais velho Que ela podia contar para qualquer coisa Mitsuri tem um coelho É, aparentemente a grande maioria dos Hashiras tem algum tipo de animal A Hashira do amor também cria abelhas para a fabricação de mel E galera, pode não parecer, mas isso aqui é uma coisa bem difícil Shinobi e Mitsuri eram muito amigas As duas acabaram se aproximando bastante Depois da morte da Kanai E também por serem as únicas mulheres de nível Hashira E o Tomioka, todo quieto no canto dele, tão solitário É fofo demais Mitsuri uma vez, foi pedir conselhos amorosos ao Shinobi Mas como a Kochu era tão leiga no amor quanto ela As duas tiveram uma das conversas mais esquisitas da obra inteira E a Shinobu chegou a fazer um quase TCC de faculdade Tentando explicar o amor de maneira lógica Com batimentos cardíacos e pressão arterial Não é à toa que uma não conseguiu se declarar para quem ela gostava E a outra não conseguiu nem mesmo perceber que amava alguém O sobrenome Kanroji Possui os kanjis para doce açucarado, orvalho e templo budista Isso aqui não é tanta novidade Mas Mitsuri tem 8 vezes a mais a densidade muscular que uma mulher normal Então apesar dos braços dela serem delicados e finos O real tamanho dos braços dela seriam tipo os braços do Tengu e Uzui É como se ela tivesse músculos compactos A maior despesa da Mitsuri é com alimentação E sim, ela é a Hashira com o maior apetite da obra Imagina namorar com essa mulher O Obanai iria falência uma vez a cada 12 horas Mitsuri costuma comer nos seus cafés da manhã Sem espetinhos de dango Isso deve equivaler aos 300 ou 400 dangos Eu tô falando que o Obanai iria falência? Mitsuri ama a culinária ocidental Principalmente panquecas E já chegou a ensinar até mesmo a Shinobu Sobre esse tipo de culinária Muitas pessoas têm dúvidas relacionadas à espada de Mitsuri Por ela parecer um chicote Como aquela espada caberia na bainha Bom pessoal, basicamente Sempre que termina uma batalha A Mitsuri dobra a espada dela para guardá-la Então a espada fica dobrada dentro da bainha Kanroji amava o Obanai Antes mesmo da declaração dele durante a batalha final Ela começou a se apaixonar por ele Quando viu que Iguru Sempre estava cuidando dela com um sorriso no rosto Mesmo quando ela comia bastante Porém, ela não tinha coragem de se declarar pra ele Por causa de seus traumas no passado O mentor de Mitsuri no uso de respirações Foi Kyojuro Rengoku Originalmente Ela era uma usuária da respiração das chamas Mas tinha dificuldades Em usar a respiração durante situações perigosas E por causa disso Ela acabou desenvolvendo a respiração do amor A partir da respiração das chamas Nem mesmo um Hashira já conseguiu se encontrar com ele Encontrou mesmo E é isso aí pessoal Se você chegou até aqui Deixa aqui nos comentários Hashtag Mitsuri Karoji Que eu vou estar lendo e dando um coraçãozinho No mais, não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like Obrigado por ficar até aqui Te vejo no próximo vídeo Um beijo, abraço e Falou!